O que eu tinha que falar, mamadeiro? O barato é o seguinte, mano Mamadeiro? Quando der, a gente faz Eu sei, linguição Deixa eu te explicar É... Linguição? É um jeito de gesto carinhoso que eu trato as pessoas, linguição, entendeu? Viu? É o tigrezo, deixa eu te falar Tigreza? Não é não É, jeito carinhoso Se liga Se liga naquele... Tem uma pegada, mano O que nós temos, mano? É isso, gasolina Opa Gasolina, as ideias Não, não, gasolina é um jeito carinhoso É tornado, poxa Calma aí, cereja Ô, cereja, cê é louco Calma Só na tranquilidade, aí eu sabugo Opa, firmeza aí, lésbico Tranquilo, irmão Eu sei, Ludmilo Eu tô tentando Ludmilo? Quer dizer Fala na moral com o pai, aí Toca de linguição Tô trocando uma ideia Toca de linguição, cê tá mentirando Só na tranquilidade, cagar-tronco É nóis, mano Que é isso, cara? Deixa eu te falar, pastilho O barato é o seguinte Não, jeito carinhoso Não, cara Não, cara Calma, eu sei, Chavás Você me conhece? Você me conhece? Eu sei, Chavás Eu sei, Chavás Eu sei, Chavás Eu sei, Chavás Eu sei, Chavás